Eu vou pegar então aqui um suquinho de abacaxi, sobremesa, pastelzinho de Belém, tá ok, então nós temos direito a isso daqui, eu usei o Ducks, só para vocês terem ideia, eu já usei o aplicativo o Ducks, só para vocês terem ideia, tá bom, show. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Cheguei aqui em Recife, membro do Viera, canal Cartões de Crédito e Renda. Aqui já é o desembarque, você vai dar de frente com esse restaurante chamado Passo. Não é esse o restaurante que você vai encontrar, é aqui em cima no próximo andar, que é o Passo Real, segundo o aplicativo, tá. Tem um banheirinho aqui no desembarque, tá, ó, é como se fosse um shoppingzinho. Tá bem bonitinho o Recife, o aeroporto, de como era antes, né, fizeram uma bela de uma reforma aqui, ficou muito bonito, tá. E aqui, ó, você dá de cara com várias lojas, vão falar para você pegar o táxi, você não vai pegar, tá. Nós que somos clientes da Azul Diamante, temos R$60,00 de corrida. Então eu vou aplicar o desconto que eu tenho hoje, de graça, até o hotel que eu vou. Então, eu vou no caminho mostrar para vocês como que você faz para encontrar o Safer, tá, da Azul, aqui em Recife tem. Então lá na entrada, quando a gente desembarca, tem lá a opção para você, táxi, Uber, não faça isso, tá. Eu vou mostrar, eu vou gravar nos restaurantes, em seguida eu vou mostrar para vocês como que funciona o Safer, tá. Que foi muito pedido no canal, para que eu mostrasse onde que está a localização do Safer, tá. Então, gente, ó, muito bonito o Recife, o aeroporto ficou muito bonito mesmo, tá. Ficou lindo demais, top, tá, ó. E aí a gente vai conhecer aqui o restaurante, esse Passo Real, o Bonaparte e depois também a Salavique, tá. Então passei a primeira rodada aqui, eu vou subir aqui no restaurante, que é o Passo Real e o Bonaparte, que vocês vão ver que é no segundo andar, tá. Então, passando ali a gente já vai encontrar, tá certo. Então, ó, você vai ver aqui o restaurante, ó, Cabarão Companhia, tá, a gente vai vendo aqui assim, mas você vai ver que o Passo Real e o Bonaparte tá nesse andar aqui, ó, o Heineken. Tomara que eles aceitem logo, logo o Dragon Pass, né, que é bem legal, ó, o Passo Real já é ali, ó, tá. Então o segundo andar já encontra tudo, o Bonaparte também é aqui, tá. Então eu vou lá no Passo Real, é, porque é bem, é, pessoal que vem, elogiou muito, tá. Então a gente vai lá no Passo Real, mas eu vou dar uma volta pra vocês conhecerem tudo aqui, ó. Então nós temos ali, ó, o Passo Real, que é lá que nós vamos, tá. Nós que eu falo, eu, tá, que eu não gosto, que eu falo, eu vou, é meu, vocês sabem que eu não curto essas coisas. Né, igual tem aí uns picareta que ama falar, é, o nome eu, como se eu fosse o melhor, né, e não gosto. Vou mostrar pra vocês o Bonaparte aqui, ó, tá, ó, tem o Bonaparte, que é de graça, que você vai usar o aplicativo, o desconto, o benefício, e temos o Passo Real do lado de cá. Então eu acho que eu vou lá no Passo Real, é, e já já eu volto no Bonaparte, ou não. Vamos no Bonaparte primeiro, e eu já mostro pra vocês como que funciona. Ó, eu só com uma pizza, ó, vamos lá. Aqui é o Bonaparte, ó, tem um bufezinho, ó lá. Vou lá perguntar com o Panjão. Pessoal, aqui sim, ó, eu vou usar, tá. Chique, né. Bonaparte. É, usei o Ducks, pessoal, aqui, tá, e aí ele tá me falando que o cardápio do Visio Airport é isso daqui, tá, ó. Então nós vamos escolher aqui, eu vou escolher tudo isso aqui tem de cortesia pelo benefício, tá. Eu vou escolher um prato principal, né, uma carne, ou eu posso escolher um pescado, uma ave, tem sobremesa e tem bebida, tá. Parceiro, tá agora aqui. Tá ok. Um prato principal, entre saladas, carnes, aves e pescadas. Tá, vamos na carne primeiro. Então a carne eu vou querer essa carne maminha. A maminha. Maminha. Ok. A salada. A salada é o prato principal. Tá, não, só a carne maminha. Então o lado de cá, é isso, a bebida. Torrada, gratinada, pastel de queijo, pastel de camarão. Torradas, gratinadas. Brusqueta. A brusqueta. Uma torrada, uma maminha. Ok, a bebida. Aqui. Bebida. Cadê a cervejinha, não tem? Não, senhor. Não, senhor. Eu vou pegar então, aqui, um suquinho de abacaxi. Ok. E a sobremesa? A sobremesa. Pastelzinho de Belém. Ok. Tá ok. Então, nós temos direito a isso daqui, tá, né? Eu usei o Ducks, só pra vocês terem ideia. Eu já usei o aplicativo o Ducks, ó. Tá, pra vocês terem ideia. Tá bom? Show. Brusqueta, torradinhas, né? Gratinada, ó, que legal. Bem legal, né? Top. Ó, que chique, né? E é de graça, gente. Eu não dou almoço. Agora é meio-dia e vinte que eu cheguei em... Só pra vocês terem uma ideia, ó, meio-dia e vinte. Tá? Pra combinar o horário. Hoje aí é vinte e cinco. Tá bom? Pedi um chopin da Brahma. Top demais, né? Não, não olha. Só me mata a mão. Só pra deixar pra vocês como que funciona aqui, tá? Eu vou gravar pra vocês aqui, pra vocês terem ciência, tá? O Bonaparte, ele aceita apenas o Dragon Pass, o Visa Airport Company, tá? Da XP, qualquer cartão Visa tem acesso ao Dragon Pass, beleza? Esse restaurante é a la carte e eu achei muito bom. Uma porque o prato vem a quantidade necessária pra gente comer e serve tranquilamente aquilo que você busca, que é um peixe, uma carne, uma ave, né? Sobremesa, bebidas, tá? Que tá inclusa, aquelas bebidas do cardápio, a sobremesa, tá? E eu peguei um passadinho de Belém, peguei aquela cartinha maminha, que é uma delícia, tá? Peguei a, você lembra que tem uma entrada, uma salada Cisa, se você quiser trocar tudo por uma salada, pode. Suco, águas, né? Então, fantástico. Peguei um suco de abacaxi sem açúcar, uma delícia, tá? E tá incluso ao Dragon Pass. Você pode, ilimitado, às vezes, usar o restaurante. Ou seja, se o cartão é ilimitado, você pode passar você e quantas pessoas estiverem com você. Então, por exemplo, o meu, eu usei o Dux, tá? Então, eu e mais três pessoas que quisessem usar, passaria numa boa, tá? E passou tranquilamente, tá? Aqui no Bonaparte, usando o Dragon Pass. No desembarque. Então, eu desembarquei agora, era mais ou menos meio-dia, que eu cheguei de Congonhas, em Recife. Vim direto para o Bonaparte e eu ia no Passo Real, mas eu preferi, achei legal o cardápio do Bonaparte. Vocês viram que eu achei fantástico. No entanto, no Passo Real, é somente para quem está voando. Eu poderia até ir lá e mostrar minha passagem que eu tenho para amanhã, para tentar usar, mas eu não vou aguentar. Porque eu já almocei, então eu vou deixar para amanhã, no caso, a gravação no Passo Real, tá? Vou gravar amanhã para vocês lá. E eu pego um cafezinho da manhã lá e pronto. E aqui no Bonaparte, para quem chega do voo, tá? Então, só para vocês relembrarem o local, vocês vão subir no segundo andar, vocês vão descer no térreo, sobe um lance de escada rolante, sobe outro, sobe outro e vocês vão ver aqui o Bonaparte, tá? Aqui, tá? Eu vou voltar agora e vou gravar um safer para vocês, tá? Então, a Azul aqui domina o aeroporto, ela manda e desmanda, ó. Tem vários painéis da Azul, por todo quanto é lugar aqui. Não sei se quando vocês virem vai estar assim, mas eu achei esse aeroporto de Recife lindo. Virou realmente um shopping, muito bonito, tá, pessoal? Gostei demais. Eu vou tomar um cafezinho lá no hotel, não vou tomar aqui, não. E o Passo Real está ali, ó. Então, amanhã eu venho aqui, tomo um café aqui no Passo Real e gravo para vocês, tá certo? Então, vamos fazer dessa forma para deixar tudo certinho para vocês. Agora eu vou atrás do safer e depois eu falo com vocês. No entanto, eu vou finalizar para vocês aqui agora o Bonaparte, que é o restaurante que eu usei o Dragon Pass de graça, na faixa. Tudo trinque, tudo chique, tudo luxo, né? Até usando o Dragon Pass. Realmente eu adorei, achei muito legal e gostei bastante. Eu vou descer pelas escadas normais e aí eu posso ir conversando com vocês, tá? Vocês, e mostrando para vocês essa lindeza que é o aeroporto de Recife. E muita gente, com certeza, tem o cartão BISINFINIT e não sabe. Esse membro que vocês estão vendo aí agora na foto é o Antônio. O Antônio, ele mora em Brasília e acabou me reconhecendo aqui. E tiramos uma foto e ele veio de Recife. Ele veio para Recife, de Brasília, e ele também não conhecia o mundo de viagens, cartões. E foi através do nosso canal que ele conheceu a XP. Da XP, ele conheceu a Genial. Ele já pediu o cartãozinho da Genial dele. E também, agora ele está indo para o Ducks, tá? Então, ele me viu. Ele falou, Leandro Vieira. Falei, sou eu. Cara, que prazer, né? Ele ficou bem emocionado de me conhecer. Eu fiquei muito feliz de ter visto ele também aqui. Porque a gente é acolhido, né? Não conhece muito, né? Mas o Antônio é bem legal. Gente boa demais da conta. E foi muito conhecido. E ter conhecido a história do Antônio também, que ele me passou tudo aqui nesse encontro em Recife. Tá certo? Pessoal, eu estou indo agora para o Safer. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Mais um vídeo, mais uma sala VIP, mais um restaurante. Conhecendo o nosso Brasil aqui. Dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho